Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, não chora Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Hoje ela tá na perdidão Jogando com o tamborzão Pra cima dos meninos E o moleque na contenção Dando aquela tensão E o baile vai seguindo Mas já que ela tá com o montão Então vem que vem Embarca aí nesse vagão Você tá com o trem Que é guiado por Deus Não precisa de Waze Porque hoje é noite Só não pode ser Só não pode ser Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Hoje ela tá na perdidão Jogando o tamborzão Pra cima dos meninos E o moleque na contenção Dando aquela tensão E o baile vai seguindo Mas já que ela tá com o montão Então vem que vem Embarca aí nesse vagão Você tá com o trem Que é guiado por Deus Não precisa de Waze Porque hoje é noite Só não pode ser Só não pode ser Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, xd Passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Não chora, e ela joga, e ela joga E ela joga, e ela joga, e ela joga E ela joga, e ela joga, e ela joga E ela joga, e ela joga, e ela joga E ela joga, e ela joga, e ela joga E a joga, e ela joga, e ela joga Chama no grau, sou guentei No dispara, a noita louco, crazy Um mizumo dourado, a wave patrocinei É o clipo bom de usar E tudo que se capa, acertei Grau não é moda, é só para os 13 Não importa qual é a cilindrada, solta pros moleque, naiva e chava E tem que ter entidade, mas tu é perder, o de quebra e as gata no pente Ela vem ligar e atrair, sempre num Iphone sente que atira Hoje os menor tá potente, deixamos a família contente Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar Porque os menor tá forte, gordinho de malote Jete na quebrada, hornet pra lá e pra cá Quem entra em choque, nem tenta a sorte Forte abraço, fui, quero ver pegar Os menor tá forte, gordinho de malote Jete na quebrada, hornet pra lá e pra cá Quem entra em choque, nem tenta a sorte Forte abraço, fui, quero ver pegar Forte abraço, fui, quero ver pegar Chama no grau, sou guete, no dispara, nóis da louco, crazy O misuno dourado é wave, patrociné, o clipe bom de usar De pelo que sem capacete, grau não é moda, é só para os treze Não importa qual é a cilindrada, solta pros moleque, nós vai te chavar O bebê detente da Juju é perder, doido quebra e as gata no pente Ela vindo e daí atraente, sofre num Iphone sente que atira Hoje os menor tá potente, deixamos a família contente Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela, com persistência fez tudo mudar